Jussara dos Santos, de 40 anos, conhecida como Tocandira, morreu na tarde de quarta-feira, dia 16, em uma casa de acolhimento no município de Cacual, onde estava desde janeiro de 2017. Antes de ir para Cacual, a ex-moradora aqui do município de Rolim de Moura ficou por 19 anos recebendo atendimento no Centro Educacional aqui de Rolim de Moura, o SER. De acordo com as informações, ela foi hospitalizada com problemas renais e entrou em óbito. Jussara foi sepultada no município de Cacual, com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.